Boa noite, estou só cego, vai então, Paulinha, vim aqui para te fazer uma visita, velha, vai então, traí isto, maldém, vai não, oh, trai isto, ontem foste corrigir as grávias, que eu saio perfeitamente, oh, deixa tensa, oh, deixa tensa, o que mudança, foi próprio, mudança, saem, cortei a barava com cego, olha lá, acham qual foi, oh, deixa tensa, anda lá, vamos embora, oh, já me estás a fazer, eu vou ver, oh, anda lá, Paulinha, já tensa, anda-te aí, olha que o guito hoje não é muito, mas dá para ver uma cervejola, vamos à Ribeira, oh, já me estou a passar contigo, tu fumas, fumas, agora fumas, hum, mas é que fumabas, hum, aí o problema, hum, não, o problema já era outro, filha, se tu fumasses, se achas que estava que está caro, e eu não tenho assim muito guito, pois, o que é que é que atrás, aí, é a tua filha, ela fuma, ah, não, ah, aí fuma, ah, e o carro já é outro, filha, uma ainda sustenta, agora duas, já vês duas a fumar, não é, são os três, vão quatro maços por dia, quatro maços por dia, quando acho que eu fumo, imagina, faz a conta ao fim do mês, eu posso tentar assim duas garinas, aí não, aí ela só fuma dois cigarros.